Música Neste domingo, dia 26 de janeiro, a cidade de Santos completa 468 anos. E para comemorar vai ter jogo da Seleção Brasileira no Litoral Paulista. Seleção Sub-21. Meninos que representam a futura geração do futebol brasileiro. Garotos que podem estar nas Olimpíadas do Rio em 2016. A gente sabe que a única medalha que o Brasil não tem de ouro é das Olimpíadas. Então tenho certeza que todo mundo que está aqui quer deixar uma dúvidazinha no professor para até dar uma vagazinha nas Olimpíadas. Música O teste será contra o México, na Vila Belmiro. Tradicional local de revelação de novos talentos. E também a casa do adversário de domingo. É, a cidade de Santos vai ser a base da seleção mexicana durante a Copa do Mundo. A cidade também vai hospedar a seleção da Costa Rica. E nós nos sentimos honrados de poder receber essas seleções. E agora, nesse momento, está recebendo a seleção brasileira que vem para nos presentear. O comandante Galo está em casa. O coordenador das seleções de base do Brasil foi jogador do Santos na década de 90. E nesta sexta-feira, chegou à cidade com a sua equipe e não perdeu tempo. Treino na academia e depois no gramado do CT Rei Pelé. Alguns dos jogadores acordaram às cinco da manhã, encararam viagem de avião e de ônibus e sob calor de 35 graus, pegaram no pesado. Não tem problema. Todos os detalhes foram minimamente planejados pela comissão técnica. O primeiro trabalho nosso, na verdade, ele acontece já há mais de duas semanas antes ou até mais. Com todo o planejamento que é feito por todo mundo. O mais importante dizer é que a individualidade de cada atleta é respeitada em todos os seus quesitos. Neste sábado, o Alexandre Galo comanda mais um treino no CT Rei Pelé. Brasil e México se enfrentam no domingo, às cinco da tarde, na Vila Belmiro e todos os ingressos já foram vendidos. O jogo que vai ser transmitido, inclusive para o exterior, leva para o mundo como os nossos futuros craques são preparados com seriedade e organização de seleção principal. O tratamento aqui já é, se não é igual, bem parecido com a principal. E acho que a gente está preparando para um dia estar representando a equipe principal do Brasil. Então acho que a gente tem que trabalhar forte e sempre procurar representar o Brasil e sempre procurar fazer bem o nosso papel. Legenda Adriana Zanotto